Dia 19 de novembro, 1ª Crônicas, capítulo 13 Consultou Davi os capitães de mil e os de cem e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel Se bem vos parece e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saúl não nos valemos dela Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate para trazer a arca de Deus de Kiriath-Gearim Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriath-Gearim, que está em Judá para fazer subir dali a arca de Deus diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab E Uzai e Aiô guiavam o carro Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho Em cânticos, com arpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas Quando chegaram à eira de Kidom, estendeu Uzai a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai e o feriu, por ter estendido à mão a arca E morreu ali perante Deus Desgostou-se Davi porque o Senhor enrompera contra Uzai, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje Temeu Davi a Deus naquele dia e disse Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi Mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha Primeira Crônicas, capítulo 14 Então o Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros Para lhe edificarem uma casa Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel Porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém Samua, Sobab, Natan, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada e Elifilete Ouvindo, pois, os filisteus, que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel Subiram todos para prender Davi Ouvindo, Davi saiu contra eles Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos refaíns Então, Davi consultou a Deus, dizendo Subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos Subindo Davi a Baal-perazim Ali os derrotou e disse Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim como quem rompe águas Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim Ali deixaram os seus deuses E ordenou Davi que se queimassem Porém os filisteus tomaram e fizeram uma investida no vale De novo, Davi consultou a Deus E este lhe respondeu Não subirás após eles Mas rodeia por detrás deles E ataca-os por defronte das amoreiras E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras Então sai a peleja Porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus Fez Davi como Deus lhe ordenara E feriu o exército dos filisteus Desde Gibeão até Gézer Assim, se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras Pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes Tiago, capítulo 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos Que se encontram na dispersão Saudações Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança Ora, a perseverança deve ter ação completa Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria Peça-a a Deus Que a todos dá liberalmente E nada lhes impropera E ser-lhe-á concedida Peça-a, porém, com fé Em nada duvidando Pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos O irmão, porém, de condição humilde Glorie-se na sua dignidade E o rico na sua insignificância Porque ele passará como a flor da erva Porque o sol se levanta com seu ardente calor E a erva seca E a sua flor cai E desaparece a formosura do seu aspecto Assim também se murchará o rico em seus caminhos Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor prometeu aos que o amam Ninguém ao ser tentado diga Sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário Cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando esta o atrai e seduz Então a cobiça depois de haver concebido Dá à luz o pecado E o pecado, uma vez consumado Gera a morte Não vos enganeis, meus amados irmãos Toda boa dádiva e todo dom perfeito São lá do alto Descendo do pai das luzes Em quem não pode existir variação Ou sombra de mudança Pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas Sabeis estas coisas, meus amados irmãos Todo homem, pois, seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada A qual é poderosa para salvar a vossa alma Tornai-vos, pois, praticantes da palavra E não somente ouvintes Enganando-vos a vós mesmos Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante Assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural Pois a si mesmo se contempla e se retira E para logo se esquece de como era a sua aparência Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita Lei da liberdade e nela persevera Não sendo ouvinte negligente Mas operoso praticante Esse será bem-aventurado no que realizar Se alguém supõe ser religioso Deixando de refrear a língua Antes enganando o próprio coração A sua religião é vã A religião pura e sem mácula Para com o nosso Deus e Pai é esta Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo Amós capítulo 8 O Senhor Deus me fez ver isto Eis aqui um cesto de frutos de verão E perguntou Que vez Amós? E eu respondi Um cesto de frutos de verão Então o Senhor me disse Chegou o fim para o meu povo de Israel E jamais passarei por ele Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos Diz o Senhor Deus Multiplicar-se-ão os cadáveres Em todos os lugares serão lançados fora Silêncio Ouvi isto vós que tem desgana contra o necessitado E destruís os miseráveis da terra Dizendo Quando passará a festa da lua nova Para vendermos os cereais E o sábado Para abrirmos os celeiros de trigo Diminuindo o efa E aumentando o ciclo E procedendo dolosamente com balanças enganadoras Para comprarmos os pobres por dinheiro E os necessitados por um par de sandálias E vendermos o refugio do trigo Jurou o Senhor pela glória de Jacó Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre Por causa disto Não estremecerá a terra E não se enlutará todo aquele que habita nela Certamente Levantar-se-á toda como o nilo Será agitada E abaixará como o rio do Egito Sucederá que naquele dia Diz o Senhor Deus Farei que o sol se ponha ao meio-dia E entenebrecerei a terra em dia claro Converterei as vossas festas em luto E todos os vossos cânticos em lamentações Porei pano de saco sobre todos os lombos E calvas sobre toda a cabeça E farei que isso seja como o luto por filho único Luto cujo fim será como o dia de amarguras Eis que vem dias, diz o Senhor Deus Em que enviarei fome sobre a terra Não de pão Nem sede de água Mas de ouvir as palavras do Senhor Andarão de mar a mar E do norte até ao oriente Correrão por toda a parte Procurando a palavra do Senhor E não a acharão Naquele dia as virgens formosas E os jovens desmaiarão de sede Os que agora juram Pelo ídolo de Samaria E dizem Como é certo viver o teu Deus, Odã E como é certo viver o culto de Berseba Esses mesmos cairão E não se levantarão jamais Lucas capítulo 3 No décimo quinto ano do reinado de Tibério César Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia Herodes, tetrarca da Galileia Seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia E Traconites e Lisânias Tetrarca de Abilene Sendo sumo sacerdote Zanásica e Fás Veio a palavra de Deus a João Filho de Zacarias no deserto Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão Pregando o batismo de arrependimento Para a remissão de pecados Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías Vós que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Todo vale será aterrado E nivelados todos os montes e outeiros Os caminhos tortuosos serão retificados E os escabrosos aplanados E toda carne verá a salvação de Deus Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai a Abraão Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão E também já está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo Então as multidões o interrogavam, dizendo Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem E quem tiver comida, faça o mesmo Foram também publicanos para serem batizados E perguntaram-lhe Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes Não cobreis mais do que o estipulado Também soldados lhe perguntaram E nós, que faremos? E ele lhes disse A ninguém maltrateis Não deis denúncia falsa E contentai-vos com o vosso soldo Estando o povo na expectativa E discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João Se não seria ele, porventura, o próprio Cristo Disse João a todos Eu, na verdade, vos batizo com água Mas venho que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo A sua pá ele a tem na mão Para limpar completamente a sua eira E recolher o trigo no seu celeiro Porém queimará a palha em fogo inextinguível Assim, pois, com muitas outras exortações Anunciava o Evangelho ao povo Mas Herodes, o tetrarca, sendo arreipreendido por ele Por causa de Herodias, mulher de seu irmão E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito Acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere E aconteceu que ao ser todo o povo batizado Também o foi Jesus E estando ele a orar, o céu se abriu E o Espírito Santo desceu sobre ele Em forma corpórea, como pomba E ouviu-se uma voz do céu Tu és o meu Filho amado Em ti me compraso Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério Era como se cuidava Filho de José Filho de Eli Eli, filho de Matate Matate, filho de Levi Levi, filho de Melqui Este, filho de Janai Filho de José José, filho de Matatias Matatias, filho de Amós Amós, filho de Naum Este, filho de Esli Filho de Nagai Nagai, filho de Maate Maate, filho de Matatias Matatias, filho de Simei Este, filho de José Filho de Jodá Jodá, filho de Joanã Joanã, filho de Reza Reza, filho de Zorobabel Este, de Salatiel, filho de Neri Neri, filho de Melqui Melqui, filho de Adi Adi, filho de Cozã Este, de Elmadã, filho de Er Er, filho de Josué Josué, filho de Eliezer Eliezer, filho de Jorim Este, de Matate, filho de Levi Levi, filho de Simeão Simeão, filho de Judá Judá, filho de José Este, filho de Jonã, filho de Eliakim Eliakim, filho de Meleá Meleá, filho de Menar Menar, filho de Matatá Este, filho de Natan, filho de Davi Davi, filho de Jessé Jessé, filho de Obed Obed, filho de Boaz Este, filho de Salá Filho de Naasson Naasson, filho de Aminadab Aminadab, filho de Admin Admin, filho de Arne Arne, filho de Esron Este, filho de Pérez Filho de Judá Judá, filho de Jacó Jacó, filho de Isaac Isaac, filho de Abraão Este, filho de Tera Filho de Naor Naor, filho de Serugue Serugue, filho de Ragau Ragau, filho de Falec Este, filho de Éber Filho de Salá Salá, filho de Cainã Cainã, filho de Arfachade Arfachade, filho de Sem Este, filho de Noé Filho de Lameque Lameque, filho de Metusalém Metusalém, filho de Enoque Enoque, filho de Jared Este, filho de Malaléu Filho de Cainã Cainã, filho de Enos Enos, filho de Sete E este, filho de Adão Filho de Deus Filho de Cainã 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 Filho de Cainã